E aí galera, meu nome é Thaís aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como postar uma foto com música no seu Instagram, que é basicamente como é que você faz para postar no feed uma foto e inserir uma música nessa foto. A gente não vai fazer um vídeo, tá? Que é um vídeo dessa foto com música, a gente vai só inserir a melhor parte que você preferir da música na foto no feed e quando as pessoas forem visualizar essa foto sua, a música vai tocar. Então basicamente galera, quando a gente faz uma postagem de um vídeo no Instagram, no feed, ele tem a opção de você colocar e tirar o som, né? Da mesma forma vai ficar com a sua foto, tá? Então vou te mostrar. Pelo próprio Instagram você não vai precisar fazer download de nenhum aplicativo extra, a gente vai usar só o Instagram mesmo. Então para vocês verem um exemplo, ó, essa foto aqui, essa postagem, eu fiz com música. Então se eu clico ali no cantinho, ele vai tocar a música, ó, que você consegue perceber a música que eu selecionei que é da Sia, né? Então se eu clico ali, tá vendo? A música começa a tocar, porque a música tá tocando, ele só tá no mudo, tá? Então é assim que vai ficar a sua postagem. Então bora lá, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no quadradinho com o mais para a gente criar uma nova postagem no feed, em seguida publicar e eu vou selecionar aqui a foto que eu quero. Vai ser essa mesma, né? Que tá aí na tela de vocês. Vou clicar na setinha ali no canto, ó. E aqui você vai inserir um... Um filtro, né? Se você quiser eu vou inserir um... É, tanto faz. Ó, vamos clicar agora aqui na setinha pra continuar, né? Você edita aí o seu feed como você quiser, né? E aqui é que estão elas, ó. Você tem aqui a opção de escrever legenda, marcar pessoas, a localização, você só clica em cima. Embaixo de localização, você agora tem a nova opção adicionar música, que é uma opção própria do Instagram, tá? Então como é que eu faço pra adicionar uma música? Você viu que ele vai já te recomendar uma música, tá? O próprio Instagram te recomenda uma música. Se você não quiser essa música, você pode clicar... Deixa eu mostrar de novo. Você clica aqui em cima. Se você quiser essa música, você clica em cima dessa música, tá? Eu não quero a sugestão, então eu vou clicar em adicionar música. Aqui vão ter todas as músicas disponíveis pra você colocar, tá? Caso a sua música esteja fácil de encontrar, é só selecionar aqui, tá? Caso você queira escrever, por exemplo, uma música diferente, você pode vir aqui e escrever, por exemplo, o Sia, né? Que aí ele vai te dar aqui várias opções de música, tá? É melhor você procurar pelo nome, que acredito que vai ser melhor pra você achar aí a música, tá? E só clica em cima da música, ó. O meu tá sem som, mas aí você vai... É, tá funcionando. Você vai poder aqui, ó, selecionar a parte da música. Tem a legendinha ali pra você ver, tá? Lembrando que ele vai tá marcado as melhores partes que as pessoas costumam utilizar. Tá vendo que ele tá com aquele risquinho coloridinho? Então você vai selecionar aí quantos segundos você quer aqui no cantinho, ó. Tem quantos segundos de música que você quer que toque. O máximo é... Nossa, tem bastante... Nossa... Vocês podem perceber que é bastante segundos, né? Você escolhe o que você quiser. E é isso. Aí você vai clicar lá em cima no Vzinho e ele vai ficar aqui selecionado a sua música. Então quando você postar ela, é essa música, essa parte da música que vai tocar no seu feed, na sua publicação, tá? E a partir daí você clica lá em cima em postar e pronto. Galera, tá postada aí a sua foto no feed com música. Então quem tiver alguma dúvida pode colocar nos comentários e quem gostou desse vídeo já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!